Aí, agora parece que tá liberando de novo. É, vai andando. Eu tô indo pra frente pra poder ir liberando, entendeu? Entendi. Será que é devido à quantidade de gente aqui? É. Ah, essa área aqui também não é de colisão, não? Não, não é de colisão, não. Vou... Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou te esperar aqui na pista. Quando eu for a aumentar... Caramba, velho! Os caras bateram aqui, acidente feio. É, mas tem muita silêncio. Fala, galera! Beleza? Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2, galera. Mais uma vez aí no online com o Rafa. Manda um salve aí, Rafa. Salve aí, galerinha. É nóis. Galera, se você não viu o último episódio aí da nossa série de Vida de Caminhoneiro, o link dele tá aí na descrição, beleza? Junto com o canal do Rafa, galera. E eu vou passar um desafio aí pra vocês. Vamos ver se vocês são aqueles inscritos bolados lá mesmo. O link do canal do Rafa tá aí na descrição, galera. Se o canal dele chegar... Se o canal do Rafa chegar... Se o canal do Rafa chegar a 2 mil inscritos antes da live de quinta-feira agora... Vai ter sorteio lá no canal do Rafa de uma conta com o Eurotruck e o CSGO pra você estar jogando com a gente, beleza? Fechou, Rafa? Fechou. Aí sim. 2 mil inscritos. Tem que bater 2 mil até antes de quinta-feira, hein? Vamos ver se a galera vai apoiar mesmo. Ah, aí sim. É essa aí, mano. Beleza. A gente vai entregar hoje, galera, leite em pó, 19 toneladas, né? Nós vamos de Amsterdã... Nós vamos entregar pra lá, pra cidade de Amsterdã, né? Beleza. A gente tem 17 horas ainda pra terminar essa entrega aí, Rafa. Você já tá marcado aí de boa? A minha já tá. O Rafa vai ser meu GPS, galera. Eu vou desativar meu GPS aqui e vou ir só por ele, mano. Pode ir, então. Vamos embora. Vamos dar partida aí. Beleza. Vou passar por dentro do céu, porque é pra sair aqui. Beleza, beleza. Eu parei muito na ponta. Aí. Uma viagenzinha aí noturna de boa, né? Só pra relaxar. Nossa. Caramba. Eu crente que ia passar um cara aqui agora. Oi? Eu crente que ia passar um cara aqui agora. Eu olhei a luz, mesmo era a minha própria luz. Eu já ia ir pelo lado direito ali. Ainda bem que você virou. E esse cara falando no Rafa aí? Tá falando? Tá vendo aí não é ele. Eu nem vi. Não apareceu aqui não. Ah, tá. Um tal de Souza. O Rafa. É porque te conhece, né? Será? É, não sei. Conheço não o Souza, não. Porque você joga muito nesse, no Europa 2? Sim, eu só jogo na Europa 2. Normalmente joga com a galera, né? Eu, Luciano, Rodrigo, King, todo mundo. O Dudu. Entendo. Eu só jogo aqui. Mas não conheço nenhum Souza, não. Tô achando estranho isso aí, mas... Tô ligado. Vamos embora. No último episódio foi de boa, né? Sem bater. É. Foi excelente, cara. Não conseguimos chegar no tempo. Vamos ver se nesse episódio a gente vai conseguir também, né? É. O problema não é o caminhão. O problema é eu. Opa, eu aí fazendo cagada já. Seu caminhão, ele tem GPS interno? Tem não, tem não. Não. Ah, tá. Por isso que hoje o GPS aí, tu, cara, é tu. Ah, exatamente. É bom você comprar aqueles caminhões com GPS interno, né? Que aí você não precisa deixar ligado o GPS... Do jogo, né? Do jogo, né? Entendi. Tem dois GPS. Se você pegar o pacote da DLC interna, que é o... Você tem um GPS que você coloca no vidro. Que é tipo esse GPS que você compra aleatório, né? Já que é separado, assim. Entendi, entendi. É uma pena que não tá chovendo pra você. É, pra você tá chovendo muito? Tá. E eu... Isso eu acho muito estranho do Eurotrunk, né? Chove pra uns, não chove pra todos. Agora o GTA mata a gente de raiva. É. Não, e tem outra. Quando começa a chover, não para rápido, não. É, exatamente. Demora pra caralho. Eurotrunk é normalmente se você dorme. Tem um maluco atrás da gente aí, ó. Cuidado aí. É, deve ser o Souza. Será? Eu tô com ele aqui. Aperta o tab pra você ver. Ele tá aparecendo aí, ó. Olha. É ele mesmo. É. Acho que ele tá ficando nóis. Oi, Brasil. É, ele tá indo junto com a gente mesmo. Tá indo junto com nóis. Aí, ó. Chegou mais alguém pra completar. E aí, equipe, galera? Aí, Lê. É ele mesmo. Nossa, só que... Oi? Ele tá tentando conversar, só que eu tô com o áudio desligado também. Do jogo, né? Igual você. Mas não pegar ninguém. Ele tá batendo em mim, mano. Ele bateu? Pô, é essa, mano. Pisca farol pra ele. Pisca farol. Pô, é essa, mano. Aí, se ele... Ele bima. Aí, ele não vai com a gente, não. Ele vai na frente. É. Nessa batida de mim, não entendi, não. Danificou aí a carga, o caminhão? É isso que eu vou ver agora, né? Não. Ah, não. O caminhão danificou 2%. E a carga tá zero. Ainda bem. Menos mal, né? É. Antes da primeira vez que eu joguei o Eurotrupe, eu fiquei querendo consertar a carga de qualquer jeito, cara. Ah! Vai ter que subir aí, né? É. A carga não dá pra consertar, infelizmente. Nossa, eu falava assim, gente, esse jogo tá com problema, não. Conserta, solta o caminhão, a carga não conserta. É. Quebrou, já era. Tá louco, mano. Quero ver se a galera vai aceitar esse desafio e vai conseguir cumprir esse desafio, cara. Oh, exatamente esse desafio, hein. E lembrando que o sorteio vai ser lá no seu canal, né? É isso aí. E vai ser na live, galera. Na live de quinta-feira o sorteio, beleza? É isso aí. Eu tô querendo agora, quando chegar nos mil inscritos agora, de eu fazer... Tinha uns caras que estavam falando, e aí, vai ter especial de mil inscritos e tal. Eu falei, velho, você me deu ideia agora. Talvez eu faça alguma coisa mesmo. Especial de mil inscritos aí. É o que a gente faz. Eu tenho que fazer um especial também, pô, de 50k. É, aí, ó. Mano, eu fiz 50k. Peço até desculpa, galera. E até hoje eu não fiz nenhum especial, cara. É, mano, faz um especialzinho lá de 50k. Faz, sei lá, pede pra galera mandar pergunta pra vocês. Você faz um vídeo só respondendo perguntas. Entendi. É porque eu tô muito sem tempo, cara. É, é realmente. Eu mesmo era pra tá soltando mais vídeos, só que trampando, né, velho? É, maçã. É, eu ouço. Eu tô ligado como é que é. Ah, e agora o cara tá esperando, né? É, ele tá do meu lado aqui, mano. É isso que você tá com medo? Na verdade, eu tô com medo, não. Porque se for pra brigar aqui, nós vamos brigar. Olha a trita, galera. Tá sentindo cheio de trita aí, ó. Vai do... Eu não sei se ele bateu sem querer, sei lá. É porque foi sem querer, porque por mim ele passou de... Eita, eita, eita. Ele tá jogando um pouco pra cá. Nossa senhora, aqui... Ó, ele veio pra faixa daqui também. Ah, é porque a outra é pra descer. É, exatamente. Porque essas são boas aqui. Entendi. Tô picando ele aqui pelo retrovisor, cara. É, ele falou que é português. Português. Eu tenho uns quatro caras aqui do Steam que é de Portugal também. Tem uma galera que acompanha o canal que é de Portugal. Deve mandar um salve aí pra galera de Portugal aí, tá ligado no canal? É. Tava olhando lá, tinha umas 750 pessoas, cara. Nossa, de Portugal? De Portugal. Pô, da hora, hein? Ah, mano, daqui a pouco você tá... Quando? Em janeiro? Oi? Você começou o canal quando? Em janeiro? Foi em janeiro, em janeiro. É, então, é. Daqui a pouco, graças a Deus, você subiu muito rápido. É, graças a Deus, cara. Cara, esse Souza só me bota medo na hora que ele joga o caminhão pro lado, assim. Seu caminhão tá muito pesado? O meu tá com 19 toneladas. Ah, muita coisa. Tá 15? Leve, leve. Tá aqui, ó. Tô do seu lado aqui, cara. Ah, tá beleza. Você tá escutando alguma música aí? Não. Vizinho tá passando música aqui? Não, não, não. Tá de boa. Essa aí é o quê? É tratou ou é empilhadeira? Empilhadeira. São quatro empilhadeiras. Legal, Souza, indo com a gente aí, cara. É. Se ele não avacalhar, tá da hora. É, se ele não avacalhar, não. Vamos ver até onde ele vai. É. Vamos ver. Falta quantos quilômetros? Então, o problema é que o meu, a minha carga é pra mais longe. Ah. E como eu marquei a carga do seu, ele, tipo, ele vai fazer uma parada lá e depois continua. Então, ele ma... Ei, caralho. Bateu de novo? Bateu de novo, mano. Os caras sabem dirigir, não, é? Pista parol pra ele. Ah, pra lascar. Mano. Tá um outro corno vindo lá. Bom, pelo menos ele não tá machucando mais o meu caminhão. Não foi nada aqui. Entendi. É que eu acho que ele deve tá achando que a gente tá andando lento demais, talvez. Será? Não, sim. Cara, eu tô imaginando uns 15 caminhões, eu tô igual a gente tá aqui, ó. É. Entendeu? Uns 15 caminhões vai ser da hora. É, exatamente. Só se já tivesse o Luciano, o Dudu, o King e o Rodrigo aqui, já... Ia ser o top da hora. É, já tava top, já, porque aí ia... Ah, sim, muito acidente. Entendi. Porque o Rodrigo, o Luciano junto e o King, meu Deus, é só um acidente. O Rodrigo, aquele dia que eu bati nele lá, nossa, ele ficou esperando eu sair. Aí eu achei que ele tinha esquecido, na hora que eu saí, ele bluf no meu caminhão. Nossa. Falei, caramba, velho. Agora quem tá segurando é esse cara aí, né? Por que que os caras tão pensando da vida? Entendendo, não. Por que que esse maluco tá pensando da vida? Eita. É que eu tô muito desligado, porque às vezes tem cidade que você chega, cara, tem tanta gente. É. Que é uma conversa da bexiga. Tô indo aqui só a... Ó, o lugar que a gente vai, cara, tem muita gente. Amsterdã, é... É, sei lá, parece ponto de encontro. Porque é muita gente. Toda vez que eu vou pra lá tem 50 pessoas. Nossa senhora. É sério? Amsterdã e Roterdã. Se tiver, então, a gente vai ver caminhões pra caramba. É. A gente ainda tá no Reino Unico, então... Tranquilo. É, falar nisso, é igual que eu tô lembrando. Eu tô perguntando quantos quilômetros faltam, só que a gente deve faltar muito, porque a gente nem chegou lá na... É barca ou trem? Sei lá. É, então, eu não sei... É, eu acho que a gente vai pegar o barco. Não, trem. Entendi. Porque tem os dois, né? Tem o trem que passa debaixo d'água. Aham. E tem o barco também. Ei, filho de aparelho, tá parando aqui, mano. Ai, fio. Bora, mano. Tô buzinando pra esses cornos todos aqui. É. Nossa, só que tem uns caras que passa dando uns teleportes. É. Trabalho muito. Oi? Tem uns caras que passa trabalho muito. Sim, sim. Segura aí um pouquinho pra me aproximar. Tava querendo fazer uma live sábado, galera. Só que eu acho que esse sábado agora tá muito em cima da hora, entendeu? Aí eu vou deixar pra fazer, talvez, no outro sábado. Vai ser a live especial aí de 50 mil inscritos. Legal. Entendeu? Aí eu vou ver se eu consigo interagir o máximo aí com o pessoal. É, da hora. Como é que você tá com dois monitores? Sim, sim. Tem dois monitores. É, fica mais fácil. Esse que eu jogo aqui é só na televisão, entendeu? Mas, no caso, é só eu ligar o outro monitor. É. Mas você deixa o chat lá. Isso. E aí vai facilitar pra caramba. É, melhor. Não sei, talvez agora que eu fizer mil inscritos, talvez eu mostre meu setup aqui, sei lá. Você já tem uma área especializada só pra ir, só? Só. É, na verdade é a minha área de trabalho, né? Ah, entendi. É a minha área de trabalho aqui. Pouco a pouco eu tô montando, cara. Igual a mesa eu já mandei fazer, entendeu? Dessa que faz o L aí. Galera tá pedindo pra mim. Ah, faz o vídeo aí do seu setup e tal. Mostra a sua área de gravação. Mas, tipo, eu ainda ela não tá pronta. Entendi. Até o PC eu vou ter que trocar ele ainda. Ah, você entrou à esquerda aí, né? Oi? Eita! É que eu segui o cara, maluco. Eu vou cortar por cima desse mato, não dá nada não. É, dá pra esperar aqui. Eu tô fixado no baú do caminhão dele lá. Eita, galera. Olha a manobra ilegal aí, ó. Irregular tudo. A ideia eu acabei esquecendo. Cadê? Eu já tô te vendo assim ali. Dá com o cara que tá entrando aí. Tô vendo aí. Vai esperar eu passar? Não, pode ir, pode ir. Eu tô com o retrovisor desativado. O do jogo, entendeu? O direito aí fica difícil. Mas pode ir, pode ir. É, se mantém na esquerda aí que o cara tá... Tem dois vindo. Beleza, pode ficar. Aí só não pode fazer sacanagem, né? Que tal. É. Falando isso, vou até ativar o retrovisor só pra me prestar atenção neles. É, com o mouse você não consegue ver, não. É. Não, não é que eu... Tipo assim, eu não sou rápido o bastante, entendeu? Então, mas ó, aperto o 6. 6? Depois o 5. O 6 do lado direito. Ah, sabe, do numeral do teclado. Ah, entendi. Aí olha pro lado, né? Isso. Aperto o 6, ele olha e depois o 5, ele volta a ser reto. E esses caras tá vindo fazendo um zigue-zague do caramba aqui. Olha lá, ó. Tô olhando, mostrando a galera aqui pela câmera traseira, né? Ó, se mantém no meio aí, porque aqui tá fechado. Eu não entendo muito essas áreas fechadas do jogo, não. É que tem mapa, né? Não vai pra lugar nenhum. Esses mapas do Euro Truckers igual no online. É muito repetitivo, entendeu? É. Agora, ó, tinha que ter como jogar com aqueles mapas lá igual Eldorado, IAA. É. No online, mano. Imagina subir naquela serra de comboio. É. Mas pra isso funcionar, mano, quem tem que fazer esse online é o pessoal que faz esses mapas. É. É. Porque o pessoal que faz o online aqui é só com o mapa oficial, né? Mano, esse cara, o Souza tá me atrapalhando aqui. Eu vou sair pra direita. Ele não tava... Ele não tinha ido direto, não tinha? É que eu parei pra te esperar lá. Ah. E aí ele... Caramba, você já entrou na frente dele também, né? É, eu já parei pra entrar. A frente dele aqui. A gente vai entrar na próxima, a esquerda aqui, ó. Já vou piscando o farol pra ele então. Ele também já deu seta, já. Se vier, tava me esperando. Nossa, eu cortei ele aqui também, bonito, tá? É melhor. Tem um amigo meu aí que iniciou o Eurotrunk. Ele vai querer. O problema é esse. Os caras me veem jogando no Eurotrunk e aí daqui a pouco eu tô falando... Oh, onde você tá? Entendi, querendo jogar junto. Mas é bom se colar com a gente aqui. O foda é que não dá pra ficar te esperando. É, entendeu? O problema é esse. Aí o cara tá lá, sei lá, na Itália. Até ele chegar aqui, já era, entendeu? Entendi. Só dá muito se ele estiver na cidade que você tá. Tô ligado, tô ligado. Tá. O Souza tá na cola aqui junto com a gente. Eita, tem um outro maluco descendo aqui, embrasado. Foi de boa. Ele tá carregando, parece que é um... Um retrite de cavadeira. A gente vai entrar aí, em algum lugar? Não, é só dar certo pra vir pra esquerda aqui. Pra se tiver alguém vindo rápido. Esse cara que tava ainda aí, tá aí na esquerda. Esse aqui tá ligado. É, é o pior que vai virar uma faixa só agora. E agora ele vai ter que esperar. É. E agora lascou, hein? Porque pra você encostar aqui, né? Eu vou tentar o mais devagar possível, mas... Mas não, não precisa de reduzir muito não. Porque senão esse cara vai ficar nervoso. E aqui eu tô tendo um contato visual seu ainda. Ah, tá. Eu vou reduzir muito. Nossa, meu caminhão. Nossa, que susto, cara. Na curva aqui, o cara brotou de uma vez, buzinando. É. Tá de boa. Essas áreas, o senhor acha mais top, entendeu? De andar. É, legal mesmo. É, mas fechadinho assim e tal. A gente tá chegando perto do porto. Caramba, esse maluco. Nossa, cara. O maluco passou relando nos caminhões que estavam vindo. Ele tá embrasado aí, hein? É, mas aqui a gente vai ter que frear. Entendi. Nossa, ele passou em cima da calçada com tudo. Não é nessa cidade aqui não, né? A gente vai só passar por dentro dela. É, então, porque é aqui que a gente vai pegar o ferry boat. É o navio que leva, né? Entendi. Aqui é 30 quilômetros só. É, já vai sair lá. Gostei dessa área aqui, cara. É na hora. Galera, não se esqueçam de tá deixando o like aí, beleza? Passar lá no canal do Rafa pra tá fortalecendo. Galerinha, ó, eu tô indo. Já. Ah, é aqui que a gente entra. É, para aí. Ai, 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 ai. Nossa, achei que o Souza ia bater, cara. Ó, filho de rapariga. É, cheguei, cara. Ah, é só ir reto aí. Eu tô bem na frente. Nossa senhora. Eita, tô saindo de dentro de um cara aqui. Deixa ele ir, deixa ele ir. Mas o cara sabe fazer curva não, mano. Nossa, e esse... Nossa, velho, tá uma bagunça danada aqui. É, mano, tem muita gente aqui. E a gente nem chegou na cidade ainda. Aí, agora parece que tá liberando de novo. É, vai andando. Eu tô indo pra frente pra poder ir liberando, entendeu? Entendi. Será que é devido a quantidade de gente aqui? Ah, essa área aqui também não é de colisão, não? Essa área aqui também não é de colisão, não? Ah, é sim. Dentro, dentro não é, mas aqui fora é. Até bati no cara aqui já. Dei dois de dano na carga, um no caminhão. Velho, mas tem muitas pessoas. Você olhou aí quantas pessoas tem aqui? Tem 25 agora. Só tá aumentando, mano. Tá chegando, 26. Eu acho que o cara tá dando passagem aqui. Ó, 27. Tem que cortar ele. Vai, vai. Eita, mano. O cara bateu bem na minha frente aqui. Bateu de frente? Nossa, velho. Os caras não fazem essa curva aqui direito de jeito nenhum. Mas, mas, mas. Os caras tão batendo muito aqui, você não tem noção. Muito, muito, muito. Agora pergou, hein? O cara bateu atrás. Mas, eu tô indo porque não tem lugar onde parar, velho. Entendi, entendi. Eu tô ligado. Aqui também eu tô quase saindo aqui nessa pista que você tá. Vou, eu vou entrar aqui, ó. Eu vou, eu vou te esperar aqui na pista. Quando eu precisar aumentar. Caramba, velho. Os caras bateram aqui, acidente feio. É, mas tem muito acidente. Nossa. Deixa eu ir aqui de boa. Aí, aparentemente eu consegui passar, né? Cara, só que travou muito aqui, tá? Tô te esperando aqui. Galera que tá assistindo aí, viu que é devido à quantidade de pessoas no mesmo lugar. Aí, ó. Que tinha caminhão dentro de caminhão, cara. Pode ir, Rafa. Ah, passa aí, ó. É você aí. Se quiser passar. Ah, vamos embora. Vou te esperar aí, ó. E, ó. Vinte e nove. Nossa, tá vindo um maluco engrasado, Rafa. Tá vindo um maluco engrasado, tá no carro, tá no carro. É. Achei que tinha mais gente que tinha batido aí no meu caminhão. Ah, o cara fez sacanagem aqui, velho. É. O cara fez sacanagem aqui comigo. É, ele fez comigo aqui também. Nossa, foi pra quatorze o dano aí na carro. É. Tá me vendo aí? Não, agora você tá longe. O cara bateu, meu caminhão até parou. Tá segurando aqui. Caramba, velho. Quem é esse doidão que tá conversando aqui? Ah, é o Souza. Ó, velho. Os caras é loucão, velho. Os caras não olham se dá pra ultrapassar, não. É, mas, mano... Aí, tá batendo em mim aqui. Tá fazendo mó sacanagem. Ó o que o cara tá fazendo, velho. Nossa. Nossa, velho. Deixa eu ver quantos... Quatorze de dano na carga. Você tá com quanto aí? Ah, zero. No caminhão, dois. Pode ir, pode ir. Eu cheguei aqui. Pode que se a gente for esperar eles passarem, a gente não vai terminar isso nunca, né? É, pra lascar. Mas tá chegando já, então. Aí, ó. Esse maluco aí de novo, ó. Cuidado, Rafa. Cuidado aí. Carro? O maluco do caminhão. O maluco do caminhão. Esse Scania branco aí, ó. Entendi. A gente vai ter que entrar aqui, ó. Entra à esquerda aqui, ó. Galera, amigo. O Rafa viu aí, galera? Tá travando. Nossa, ele capotou, Rafa. Ele capotou. Bem feito pra ele, esse vacilão. Mano, tem 64 pessoas aqui. Nossa, velho. Tá dando lag pra caramba, galera. Muito lag. Muito lag. O cara capotou. Eu falei pra você, mano. A Visterda é passada, mano. A Visterda parece encontro de todo mundo, mano. Não sabe que nunca mais eu vim pra esse lugar. Nossa, ficou, tipo, muito ruim, tá ligado? Tá travando, tá dando lag. É... 67. Ai, meu Deus. Você tá me vendo? Tô não, tô não. Não. É porque eu tô na curva aqui, ó. Agora eu acho que eu já tenho um pouco de visão sua. Já, já tô de vendo. Já tô de vendo. Nossa, mano. Tá ligando pra caramba, velho. Veio de boa a viagem toda. É. É. Chega aqui, mano. Muita gente. Vambora. Ó, mas no túnel anda bem. Eu não sei o que é que acontece. Quando você entra no túnel, para o lag. É igual no GTA, você já percebeu isso? Ah, é? Você entra no túnel, no GTA, para o lag também? Parece que o FPS aumenta. Nossa, não sabe disso, não. Cara, meu caminhão tá horrível aqui, Rafa. Quebrando muito. Tem maluco teletransportando aí. Ah, é? Ah, os caras bateu ali. Cara, que lag do caramba, mano. Nossa. Galera, desculpa aí, mas vocês tão vendo o que que tá acontecendo aqui, né? É, isso é normal. A quantidade de player aqui, ó. É. Só que nesse pedaço pra gente dar tem 12 próximo agentes. É, agora diminuiu, ó. Tem 13, tá vendo? Aham. Aí agora parece que tá andando mais. É, ela tá de boa. 7. Ó, fico chateado porque estragou a carga, velho. É, exatamente. Sou masca. Você tá me vendo, né? Tô, tô te vendo. Eu vou te ver aqui o GPS porque tá osso. Não dá pra ficar assim aqui, ó. O laderinho aí, ó. Eu achei o pé. Eita, eu vou lá e coloco na câmera cinematográfica ainda. Aham. Ó o avião passando lá em cima, ó. Nossa, tô vendo. Top, hein. Tá estacionado. Show de bola. A hora. Ó o outro maluco vindo brazado aí, ó. Na faixa da direita, hein. É. Tá só o caminhão. Cuidado aí. Trânsito congestionado, acidente pra caramba. É, mano. É muito passado isso aqui. Tá ficando é louco. Pelo menos diminuiu a galera que tá aqui. Porque ele conta depois do túnel. É. É. Antes do túnel lá tinha aquele monte de gente aqui. Tem menos. Tem. Tem seis agora, então. Tá tranquilo. Tá embaçado aqui. O cara tá cortando aí. Nesse trechinho aqui, pequeno. Em alta velocidade. Tô vendo. Eu tô 84. Esse cara tá disparado. E aqui tá cheio de caminhão. Esse cara é doido. Segurando aqui. Aí não tem nem acotamento aqui nesse pedaço. Tem aí pra frente. Tem. Aqui tem. Quando passa em cima da ponte. A gente não tem aqui dentro. Tamo chegando já. Só que eu tô. Nossa. Velho. Esses cara é doido, Rafa. Esses cara é doido. Ó. Já tem 40 pessoas aqui já. 40? Nossa. Já tô até imaginando de novo. De 6 pra 40. Galera. Se der muito lag. A gente vai finalizar esse vídeo antes de estacionar, cara. É, já tá chegando já. Já tá. Já tá. Já tá na cidade já. Beleza. É só entrar a próxima à esquerda aqui, ó. Entendi. Tô te vendo aqui. Tô te vendo. Velho do céu, mano. Vou tomar uma multinha básica aqui por excesso de velocidade. Entra aí. Se deixarem. Se deixarem. É, tem 3 caminhões aí querendo passar. Já começou um pouco do lag aqui, mano. É. Entra aqui de novo, ó. Primeira esquerda. É. 46. Você tá andando a contramão e é doidado, né? Puta, é mesmo. Eu, eu tava, eu também tava lá no início, lá. Nossa, eu tô achando que eu tô rendordido, hein. Atrás eu também tava. Tô olhando pra você aqui agora. Falei, uai. Parece que tá de boa, hein. Só que pra estacionar deve ter muito veículo lá, cara. É, tem mais aqui do lado, ó. Tá vendo? Lado direito aqui, ó. Tem um monte de gente, ó. Tô vendo. Esse aqui, ó. Tem. Tem, mas não tá tanto, não. É aí, né? É aqui. Quantas pessoas tem na cidade? 43, ó. 43 pessoas aí na cidade. Ai, caralho. O que, bateu? Ah, eu apertei um botão aqui, nada a ver. No outro vídeo, você também bateu na hora que chegou na empresa, né? É, eu não entendi, não. Eu apertei o aspas aqui sem querer. Ele abriu o painel de controle aqui. Me lascou. Eu não consegui frear. Nossa. Tudo bem. A carga tá... Agora é a hora de estacionar, né? Minha carga tá estragada, cara. 14%. Sacanagem, aquele vacilão lá. É. Será que vai de primeira? Vai, vai. Aí vai. Ou não, né? Ai, ai, ai. Caramba. Vai, retorna. Volta, volta, volta. Não, não. Vai, 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 vai. Caramba, velho. Eu sou muito ruim, velho. Tava muito fácil. Ah, vai esse mesmo. Aqui deu, hein? Se deu verde, já é. Baixando pernas do rebote. Aí. Ó. Serviço completado. Tolerável, Rafa. É. Falta daquele viado lá, daquele maluco. A distância percorrida foi 406 quilômetros. Tempo necessário, 13 horas e 38 minutos. Combustível consumido, 201,1 litros, né? Recompensa base aí, 9.508, né? 400 de XP. Pontos de capacidade, rendeu pra gente aí 427 reais. Bônus de longa distância, nível de habilidade 2 aí, que a gente está. 794 reais, 101 XP. Bônus por estacionar o rebote é sempre 45, né? É. Sempre 45. Multa por danos, 14,7%. Menos 6.372 e menos 397 XP. A gente ganhou, no total aqui, 4.357 e 155 XP. É, mano. Tá o osso, viu? Deixa eu voltar aí pro estacionamento aí. Já chegou mais maluco aqui, né? Já. Você tá... Ah, não. Apesar que diminuiu, tá com o terrinho, né? Nossa, parei de frente pra vocês. É, aqui é sem colisão. Aqui, eu sei aqui, ó. Beleza, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando o like aí pra se fortalecer no canal, galera. Não se esqueçam do nosso desafio aí, que é de chegar a 2 mil inscritos lá no canal do Rafa antes de quinta-feira, hein? Você que tá assistindo esse vídeo e vai querer participar do sorteio pra jogar com a gente na live de quinta-feira. Se inscreve lá no canal do Rafa lá, mano. Que vai ter o sorteio na live, beleza, galera? Claro, você atingiu 2 mil inscritos, mano. Vai mandar um salve aí, ô Rafa. Falou, galerinha. Salve aí. Valeu. Beleza, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.